Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do senhor. Nós estamos aqui pra trazer uma palavra de Deus pro seu coração, desde já dá um joinha, aperta no sininho e siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Contamos com a sua a sua colaboração. Também pegue esse link, compartilhe com outras pessoas e que a graça e a paz do senhor esteja sobre todos nós. Nós estamos aqui, né? Ao vivo, gravando e agradecendo a Deus por ter você conectado conosco. Deixe seus comentários, deixe ali escrito nos comentários da onde você está nos assistindo pra que a gente possa saber quem é você, da onde você é, aonde você está nos ouvindo e também não só isso, possamos também nos conectar com você e ouvir eh relatos daquilo que Deus tem falado ao seu coração através desses estudos preciosos que estamos fazendo na palavra de Deus. Estamos em primeira Timóteo capítulo cinco, versículo três, primeira Timóteo cinco, três, nós estamos fazendo um estudo completo sobre toda a primeira carta de Paulo ao Timóteo, depois nós vamos ler a segunda e assim por diante, estudarmos livros inteiros da Bíblia Sagrada, onde cada dois, três versículos, nós vamos estar meditando, refletindo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. O versículo três, no um e no dois, ele está falando sobre o cuidado que nós temos que ter com os anciãos, com as pessoas mais novas, sejam homens, sejam mulher, aí no versículo três, ele continua dizendo honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, ou seja, aqui está falando de um cuidado todo especial que a igreja e principalmente a liderança precisa ter com as viúvas, por quê? Porque naquela época, queridos, as viúvas não tinham amparo social, como nós temos hoje, né? Hoje nós temos a previdência, hoje nós temos as pessoas às vezes vão construindo ao longo da sua vida, dentro das suas profissões, previdências privadas, ou então um fundo, né, de aposentadoria em diversas empresas estatais e públicas, para que haja mantimento, para que haja no fim dar da vida, na aposentadoria da pessoa, ela possa estar bem economicamente falando. Naquela época não existia nada disso, as viúvas, quando ficavam viúvas, elas dependiam totalmente dos seus maridos, que já falecidos, então deixavam elas em uma situação calamitosa, uma situação horrível, e por isso muitas vezes tinha que ser amparadas pelas igrejas locais. Então, além de honrarmos as viúvas no sentido daquelas viúvas que realmente são, não tem, né, nenhum amparo social, não tinham, naquela época, nenhum amparo dos filhos ou dos seus parentes, amigos e familiares, a igreja deveria honrá-las, cuidá-las, basicamente, obviamente, com as coisas básicas necessárias para a sua subsistência. Isso é uma das maneiras da igreja ser igreja, do amor não ser de palavra nem de língua, mas como diz o apóstolo João, de fato e de verdade. Então, temos que observar, né, as viúvas aqui também são um símbolo, simbolicamente, simbolizam todas as pessoas que estão marginalizadas, todas as pessoas que estão passando alguma situação delicada financeiramente falando e que precisam da ajuda e do apoio dos irmãos. Olha o que diz o versículo 4, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade, ou seja, ajuda, amor, para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante do Senhor. O que que Paulo está dizendo? Olha, vocês, viúvas que têm filhos, né, que têm netos, que os vossos netos e filhos aprendam a cuidar dos seus pais, até porque eles foram seus progenitores, geraram os filhos, né, deram a oportunidade dos filhos viverem e por isso a Bíblia diz honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Uma maneira de nós honrarmos o Senhor é cuidando dos nossos pais, dando a eles as necessidades básicas, a subsistência, uma vida digna, honesta, correta, uma condição de vida tranquila para que possam viver os seus dias debaixo da graça e da unção do Senhor. Então, olha só, Deus, isso é agradável diante de Deus, diz a Bíblia Sacrada. É isso que Deus deseja, é isso que Deus pede dos filhos e dos netos, o cuidado, o exercício da piedade, o cuidado em amor, não só afago, não só amor, não só carinho, mas também subsistência, provisão para aqueles que são mais velhos, no caso aqui, as viúvas, né, as verdadeiras viúvas, né, aquelas que realmente estão passando por uma situação difícil, calamitosa, não tem aonde, aonde recorrer, às vezes não tem uma aposentadoria, às vezes, né, não se prepararam pro futuro, mas aí então seus filhos e filhas, netos e netas devem cuidar dos seus pais com honra, com dignidade, este é um exercício da santidade, da vida cristã, isso glorifica a Deus e isso é agradável diante de Deus. Isto é bom, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então, resumidamente, o que Paulo está dizendo é que se alguma viúva não tem filhos nem netos, que a igreja ampare, honre essas verdadeiras viúvas, cuidando delas, dando a sua subsistência básica, uma vida digna diante do Senhor e diante da comunidade. Se elas tiverem filhos e netas, que os filhos e netas, e netos e netas cuidem dos seus progenitores, dos seus pais, a fim de que façam algo bom, algo bom e que realmente agradem ao Senhor, porque isto é agradável diante de Deus. Versículo cinco, ora, a que é verdadeiramente viúva, ou seja, aquela que está desamparada, aquela que não tem ninguém para apoiá-la, ajudá-la financeiramente, ora, aquela que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e dia em rogos e orações. O que a Bíblia está dizendo? E a verdadeira viúva, ela é, ela é amparada pelo próprio Deus, através dos irmãos, da comunidade local, por quê? Porque ela ora, ela persevera em oração de dia e de noite, é uma mulher de oração, uma mulher pedosa, não é qualquer mulher, não é qualquer viúva, são as verdadeiras viúvas, aquelas que não, aquelas que realmente são mulheres piedosas, zelosas, santas mulheres de Deus, estas que vivem em oração, que perseveram na presença do Senhor, estas devem ser amparadas, cuidadas, zeladas, honradas na comunidade cristã. Versículo seis, mas aquelas que vivem em deleites, ou seja, prazeres aqui, né? No sentido de moralidade, sexualidade, é pervertida, vivendo está morta, olha só, mas aquela que vive em deleites, em prazeres aqui, aqui está se referindo a prazeres carnais, vivendo está morta, ou seja, por mais que ela tenha uma vida física, uma vida, né? Como pessoa, como ente, como ser, ela está morta, morta espiritualmente, porque não agrada a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Então, não é porque você é viúva, né? Desamparada, que pode viver a vida do seu jeito, não. Existe um modelo de vida, a vida piedosa, a vida consagrada, a vida santificada, diante do Senhor. Aquelas que querem viver a vida do seu jeito, estas não devem ser amparadas, mas aquelas que são mulheres de Deus, esperam no Senhor, vivem em oração de dia e de noite, são fiéis na casa de Deus, estas sim, precisam ser cuidadas. No versículo 7 diz, manda, pois há estas coisas, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis, ou seja, se elas estiverem vivendo nos seus deleitos, nos seus prazeres carnais, puxa a orelha, corrija elas, para que elas se tornem irrepreensíveis diante de Deus, e aí voltem a ser essas mulheres piedosas, honestas, castas, corretas, né? Mulheres piedosas de Deus, para que sejam irrepreensíveis, diz aqui o apóstolo Paulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então ele termina aqui com chave de ouro, ele está dizendo, olha, se alguém não cuida, né? E aqui está falando para os filhos, para os netos, para os familiares ampararem aqueles que realmente necessitam ser providos, acolhidos e amparados pelo, primeiramente pelas suas famílias. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, ou seja, da família natural, da família de sangue, negou a fé e é pior do que infiel. Infelizmente, gente, tem muita gente que é assim, é bom para todo mundo, menos para a família. Ajuda todo mundo, menos ajuda seus entes queridos, seus familiares, principalmente seus pais e mães, seus progenitores. Gasta dinheiro com um monte de prazeres, deleites desse mundo, mas não dá o básico necessário para subsistência, para a saúde, bem-estar dos seus familiares. O familiar que eu estou dizendo aqui é pai e mãe, são os progenitores. Cuidar da nossa família, cuidar daqueles que amamos, porque senão é uma negação da própria fé. Nós nos tornamos piores do que os infiéis, porque se até os infiéis cuidam dos seus pais, imagina nós que somos cristãos, se não devemos cuidar, honrar, zelar, acolher e prover as necessidades básicas para aqueles que são nossos consanguíneos. Primeiro, aqueles que são a nossa família natural, depois a família da fé e em terceiro lugar os demais irmãos, as outras pessoas dentro das suas necessidades diárias, tá bom? Então cuide dos seus, esse é o tema de hoje, cuide dos seus, cuide da sua família, isso é uma questão de fé, isso é uma questão de vida pedosa, isso é uma questão de agradar o coração de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós. Aqui de baixo tem um link com todas as informações de como você pode contribuir conosco, de como você pode se conectar na nossa rede social, horários de culto, vem estar conosco nesse final de semana, pastor Irã Góes, às nove horas da manhã e às dezenove horas, uma palavra de Deus pro seu coração, se eu fosse você eu não perderia essa oportunidade, vem estar conosco em nome de Jesus, igreja, casa na rocha, amém e amém.